O projeto Forma-se um Campeão da Academia Pequeno Dragão aqui do município de Rolim de Moura abre novas oportunidades. É um projeto que já vem há anos formando-se atletas aqui no município e agora com novas oportunidades. A gente vai conversar com o Sensei Silva, que vai falar um pouco mais dessa oportunidade. Sensei, mais oportunidades, enfim. Fala um pouquinho do projeto e também dessa oportunidade que surgiu agora. Nosso projeto social Forma-se um Campeão está há 16 anos ativo, sem parar. 16 anos sem interrupção. E agora abrimos mais 20 vagas para o nosso projeto. Nosso projeto Forma-se um Campeão. Tem diferença entre o projeto Forma-se um Campeão e o projeto Forma-se um Campeão social. Esse não é para o social. Esse era para suprir vagas na nossa equipe de competição. O atleta terá direito a treinar sem ter nenhuma despesa de mensalidade. Mas tem a contrapartida, que é fazer parte da equipe de competição e disputar o estadual. É obrigação da parte dele disputar o estadual. Dedicação máxima, ter que participar das aulas e competir na competição estadual. Competições fora do estado não é obrigatório, não. Mas dentro do estadual, dentro do estado de Rondônia, é obrigado quem aceitar participar dessas 20 vagas. Agora, quais são os critérios para essa criança participar desse projeto? Mínimo de 7 anos, máximo de 16 ou 17 recém-completado, né? Para ter um ano, pelo menos, no projeto. E tem que estar estudando em escola pública. Não pode ser aluno de escola particular. Questão de notas, comportamento, isso também conta para a academia? Com certeza. Vocês são os parceiros dos pais. Eu sempre converso com os pais. Se precisar pegar no pé do aluno, a gente vai conversar com eles. Que eu vou te explicar uma pequena diferença do projeto social e do Forma-se um Campeão. Social e só o Forma-se um Campeão. O social, na verdade, tem que ter o NIS, o Cade Único, baixa renda. Essas 20 vagas são para crianças que não têm condição de pagar essa mensalidade. Mas não precisa ser aquela baixa renda, ter aquele registro de baixa renda. Então, estou separando isso aí. Atualmente, estamos atendendo 70 crianças baixa renda. E agora abrimos mais 20 vagas para o projeto Forma-se um Campeão, para aumentar nossa equipe de competição. Temos vários campeões nacionais, campeões internacionais. É uma oportunidade única. Não é falar que ele vai virar um atleta profissional, ganhar dinheiro com isso. Mas o crescimento emocional, o crescimento como cidadão de bem, será, assim, muito bom mesmo para cada criança. O exemplo, nós temos aí há 16 anos no nosso projeto. Agora, quem quiser inscrever, pode procurar a academia. Como é que vai funcionar, sensei? Pode procurar aqui a academia, vir direto aqui na academia. Ou no meu WhatsApp. Pode pedir a informação no 999-96-9618. Ou mandar mensagem no Instagram, mandar mensagem via Facebook. E aí, ter direito a essas vagas.